Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo novo que eu vou sempre tentar atualizar pra vocês no canal que é Chegou da China. Eu já vi vários tipos desse tipo, que as meninas mostram comprinhas que chegam da China e eu achei super interessante isso e resolvi também fazer essa tag aqui no canal. Então tudo que eu receber da China, de comprinhas, de recebido, eu vou vir gravar pra vocês, tá bom? Hoje eu vou mostrar dois pacotes que chegou pra mim essa semana, que é da loja Bancoins, que o link é esse que está aqui no vídeo, tá? Foi de comprinhas, eu comprei no site e esse site ele é chinês, então são coisas chinesas, só que são produtos, são... é uma lojinha, na verdade, online, que tem preços super mais em conta do que lojas online, do que lojas físicas no Brasil. A única coisa que eu falo que é um ponto meio ruinzinho assim é a entrega, porque demora em torno de 35 a 45 dias úteis pra chegar, pode atrasar mais, logicamente que na maioria das vezes que atrasa não é culpa da loja, porque vocês recebem, vocês compram, na hora que vocês vão fazer a comprinha, vocês compram o rastreamento, tá? Tem um valor que se você gastar mais que aquele valor, você não paga o rastreamento, agora se você não gastar aquele valor, você tem que comprar a parte, tá? O rastreamento. Eu aconselho sempre comprar com rastreamento pra você acompanhar o seu pacote, onde que tá, onde que não tá, enfim. Que aí é bem melhor, é bem baratinho, não chega a 2 dólares, então compensa você pagar esses 2 dólares a parte. Só que, todas as minhas comprinhas que eu fiz na China, todas eu recebi, nunca tive problema, principalmente com o site. Sempre que eu tenho dúvida, eles me respondem, eu nunca, nunca tive problema mesmo. O meu problema sempre é com os correios, porque eles seguram pacotes meses e meses, e isso me deixa super irritada, porque não tem cabimento isso. Eu vou contar uma experiência aqui rapidinho pra vocês, que eu comprei na China, e chegou pra mim aqui praticamente em 15 dias, acho, 15 ou 16 dias. E ficou parado nos correios, como conferido, praticamente 53 dias, ou seja, 2 meses quase parado lá. Pra quê? Pra quê, gente? O meu rastreio não mudava, eu liguei nos correios pra saber, eles simplesmente disseram que não sabiam me dizer, porque quando o rastreio chega na alfândega, o não funciona mais, e que tem que esperar a alfândega mandar pros correios. Mas me diz, por que que fica 2 meses parado lá? Por que que eles, já que tá conferido, despacha, sabe? Incrível que de lá já aparece, saiu pra entrega, quer dizer, nem vem pro correio daqui? Como que é o correio daqui da minha cidade que entrega? Então, é uma coisa muito, 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 assim, chata, e que acaba, tipo, desanimando a pessoa de comprar, ou às vezes a pessoa reclama lá com a loja que não tem nada a ver. Porque da China aqui, gente, chega em menos de 20 dias, tá? Que seja, chega em 20 dias. Só que aí o correio daqui do Brasil segura meses e meses pra entregar, sem contar quando não entrega com o produto quebrado, que já aconteceu comigo, que, assim, eu fiquei super revoltada, gente, porque vocês já viram vários vídeos que rodam aí pela internet do mal cuidados que eles têm. Então, assim, o serviço era o único que prestava, né, gente? Hoje eu já não digo o mesmo, porque eu sempre tenho problema com o correio deles segurarem meu pacote, deles ficarem lá, que é meses. Como assim? Pra que isso? Mas, enfim, vocês podem comprar nas lojas, são bem seguras, não tem problema nenhum. O Bancoins eu compro já fazia praticamente um ano, um ano, porque eu comecei com o blog e comecei a comprar. Então, vocês podem comprar tranquilamente. Muitas lojas online aqui do Brasil compram nesses tipos de loja e revendem. Pra quem não tem cartão internacional, o Bancoins não faz boleto, tem que ser pelo PayPal, você vai lá, cadastra uma conta com o cartão internacional e compra. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui o que que chegou pra mim. Chegou esse pacotinho, ele vem assim. Aí, aqui, ele vem dizendo o que que é e o valor. O legal é que nunca vem tudo no mesmo pacote. E aí, eles veem tudo certinho, eles declaram o valor que você gastou, logicamente, menos. E, enfim, mostra aqui o seu endereço, tem o número de rastreamento. E na loja Bancoins, eles, logo que vocês compram, quando é despachado, eles já tiram uma foto do pacote e postam lá no seu conto. Então, você tem como ver o pacote. Então, lá tem a data e tem o rastreamento que você pode acompanhar. Então, é muito bacana. Eu comprei duas cases, tá? Vieram assim nesse plástico bolha, vem muito bem embalada. Eu comprei essa transparente aqui. E comprei essa rosa, que é pro iPhone 5. Essa rosa que eu já usei, gente, ela é perfeitamente perfeita. É muito, muito assim, sabe? Eu senti ela muito segura no iPhone. E comprei a transparente, porque eu vou gravar um vídeo pra vocês, de faça você mesmo. Mais pra frente eu conto, tá? E, então, gente, essa capinha aqui eu paguei em torno de 1 dólar e pouco. E essa outra, acho que foi 2 dólares e pouco. Então, tipo assim, muito barato do que eu fosse comprar aqui no Brasil. Uma capinha transparente aqui no Brasil, que eu cheguei aí atrás pra comprar, me cobraram a mais barata, 49 reais. Então, vocês calculam 1 dólar e pouco, ou seja, é só você calcular o valor do dólar, tá? 2 e pouco. Então, é muito barato. Lojas chinesas, gente, é por dólar, tá? Não sei se vocês sabem, mas eu acredito que sim. O valor é em dólar. Mas, mesmo assim, se vocês forem ver, é muito mais em conta. Mas, muito, tá? Então, veio essas duas. Elas demoraram em torno de 1 mês pra chegar. Então, chegaram muito rapidinho essas daqui que não tinha rastreio. Porque, na verdade, eu tinha feito uma comprinha e esse pacotinho aqui, quando o produto não tem, eles enviam em outro pacote. Então, às vezes, não tem lá. Então, tipo assim, despachou a sua compra e ficou 2 itens que não veio. Eles mandam em outro pacote, só que não tem rastreio. Então, chegou primeiro. Foi em torno de 30 dias mesmo. Então, chegou rapidinho. Não tive problema. Agora, esse aqui, gente, que veio nesse plástico aqui, ó. Ele também veio super bem embalado. Eu vou tirar aqui com cuidado, porque eu derrubo tudo, gente. Eu comprei um aparelhinho de fazer limpeza no rosto. Que veio assim, ó. Veio muito bem. Não veio na caixinha, veio assim no saquinho. E veio certinho. Aqui também vem tudo especificado. Pra vocês terem noção, ó. Esse aqui tinha o rastreamento. E eles postaram pra mim. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pra vocês. Dia 16 do 2. Tá? E eu fui receber esse pacote aqui, gente. Sabe quando? Em abril. Sim, em abril. Foi postar 16 do 2. E eu só recebi em abril. Praticamente semana passada, que foi semana do dia 10, mais ou menos. Então, chegou na sexta, acho que foi na sexta, acho que foi dia 10 que chegou. Não tenho certeza, mas foi nessa semana mesmo que eu falei do dia 10. Então, pra vocês verem. Pelo meu rastreio, mostrou que chegou aqui e ficou parado quase 10 meses. Praticamente aqui. Ficou parado aqui meses. Então, é muito triste isso, gente. Isso que me deixa muito, muito chateada. Bom, eu comprei esse aparelhinho aqui de fazer limpeza pro rosto. Eu vou montar ele aqui pra mostrar pra vocês. Ele tá sem pilha. Mas depois que vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando, me deixa o recado aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Ele é assim, ó. Tá vendo? Aí aqui atrás pode colocar água. E aí a gente encaixa os aparelhinhos. Por exemplo, esse aqui, ó. A gente vem aqui, tem o jeitinho certo. Encaixa e liga. Aí ele roda e faz toda a limpeza facial. Tem como você apertar aqui pra sair ar aqui. E se você pôr água, vai sair tipo... Como eu posso falar? Tipo gotinha, sabe? Então, é muito prático. Eu não lembro por certo o quanto eu paguei. Eu sei que foi menos de 10 dólares. Então, foi muito barato. Se eu fosse comprar um desse aqui no Brasil, eu acho que eu pagaria em torno de uns 30, 40 reais. E ele custou menos de 10 dólares, mais ou menos. Então, eu adorei, tá? Eu não cheguei a usar ainda. Eu só testei. Achei o máximo, gente. Tudo de bom. Então, se vocês quiserem que eu grava um vídeo mostrando e falando um pouquinho mais sobre ele, eu gravo. Só me deixa o recado aqui embaixo, tá? Nos comentários. Ele veio com o manual, tudo explicando certinho. Tá em chinês. Mas, dá pra gente perceber. Com certeza deve ter vídeo no YouTube. E eu achei super interessante. Como eu gosto dessas coisas, dessas novidades, gente. Quando eu vejo a coisa diferente, eu quero comprar. Então, essa aqui foi as minhas comprinhas no site Bancoins. Então, é o primeiro vídeo que chegou da China. Assim que eu receber mais coisas, eu venho gravar pra vocês. Venho dar dicas de lojas também, tá? Tem outras lojas que eu compro. Mas, enfim, conforme for chegando, eu vou gravando pra vocês, tá? Então, é isso, meus amores. Um super beijo. Dê um curtir se vocês gostaram. Se inscreve aqui embaixo no meu canal, tá? E não esqueça, se vocês quiserem que eu gravo o vídeo, eu deixo o recadinho aqui embaixo. E lembre-se que o curtir é super importante pra mim. Pra eu saber se vocês vão gostar. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Se essa tag é bacana. Como que é. Então, é muito importante a opinião de vocês. Então, beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.